Fala pessoal, tudo bem? Vamos para o leste da Europa, vamos para a Bulgária, onde joga o goleiro Renan, ex-Botafogo, ex-Havaí, desde 2017 no Ludogorets. Tudo bem Renan, como você está? Tudo certo, tudo bem, prazer estar participando aí. Não, aqui está tudo certo, né? Claro, dentro das possibilidades, mas estamos aqui caminhando, estamos seguindo em frente e aos poucos a vida voltou ao normal. Temporada na Bulgária acabou e já vai começar a próxima, certo? Exatamente, uma semana atrás nós terminamos o campeonato, finalizamos aqui com título, mais um título aqui, graças a Deus conseguimos e aí deram uma semana de folga e agora já está iniciando os treinamentos novamente, porque agora em agosto já recomeça, já começa aí o campeonato búlgaro novamente. Desde 2017 você é jogador do Ludogorets, quando você chegou lá atrás, imaginava ficar tanto tempo no clube? Pois é, exatamente, cheguei em janeiro de 2017, já estava no meio da temporada aqui e tudo muito novo pra mim, tudo realmente, da língua ao monte de neve quando eu cheguei aqui, era um absurdo, cheguei aqui em Sófia, na capital da Bulgária, com menos 15 graus e aí tinha acabado de sair do Rio de Janeiro no verão, janeiro e tal, com 40 graus, eu falei, meu Deus, e com três anos de contrato, né, com três anos de contrato, eu falei, é, vamos lá, vamos ver o que acontece, vamos em busca aí dos objetivos, dos sonhos, enfim, já completei os três anos e já renovei por mais, por mais dois agora, então tô, não esperava, não esperava tanto tempo assim, mas as coisas foram acontecendo bem, foram dando certo e tô seguindo. N é campeão, Ludo Goretz tem a maior sequência na atualidade do futebol europeu, ao lado do Celtic e a Juventus vai igualar também, será nove vezes campeã seguida, é um domínio absoluto na Bulgária, né? É, exatamente, é, a diferença é grande realmente, né, a equipe aqui do Ludo Goretz, o clube, por si só, é um clube muito estruturado, muito bem estruturado, né, ele tem um dono, então ele faz de tudo por esse clube, investe muito dinheiro no clube, tem uma, um centro de treinamento excelente, é, todos que venham, que vêm aqui, olham e conhecem a estrutura, vê que realmente é um clube grande, né, com uma estrutura de clube grande realmente na Europa, é claro que não é, não tá nos melhores campeonatos e no centro maior assim, né, do futebol da Europa, mas em relação à estrutura, é, não, não, não deixa desejar, sabe? Então, assim, é, realmente é uma, é uma diferença grande em relação aos outros clubes aqui da Bulgária e por isso, é, contrata muitos brasileiros, muitos estrangeiros para estarem jogando aqui e aí tem esse domínio realmente muito grande nesses nove anos. O proprietário é o Kirill Domcheev, ele é um proprietário ativo no dia a dia do clube, ele frequenta o clube, vai aos jogos, encontra vocês, como que é esse relacionamento com o proprietário? Sim, sim, ele sempre tá, sempre que pode, até porque é muito ocupado, tem tantos negócios e tal, mas tá sempre que pode aqui com a gente, principalmente nos jogos mais importantes de Liga Europa, né, de pré-Champions League, finais de campeonato, né, até mesmo na pré-temporada ele vai, fica alguns dias com a equipe ali, dando aquele apoio, né, tá junto, realmente ter um contato maior com os jogadores, então assim, ele é muito, muito atencioso com todo mundo, trata todo mundo super bem e gosta muito de brasileiro, como eu falei, assim quando eu cheguei aqui em 2017, eram oito brasileiros no time, eu cheguei sendo o nono e logo depois chegou mais um, então em 2017, 2018 tinham dez brasileiros no time, né, então assim, isso é muito bom e foi muito bom pra mim, até mesmo na minha chegada. É, eu quero abordar um pouco mais esse tema brasileiros e búlgaros, todo esse convívio entre vocês, mas antes até assim, pra entender, né, você citou a questão da infraestrutura, pro público brasileiro ter uma noção, se você tivesse que explicar pra gente, olha, é o equivalente a um clube grande da Série A, equivalente a um clube médio da Série A, como funciona, qual é a estrutura do Ludogorens? É, o Ludogorens hoje, ele tá na, ele não tá na capital da Bulgária, que é só, ele tá em Heisdred, que é o interior da Bulgária, fica cinco horas de carro, né, é realmente o interior, uma cidade muito pequena, com 30, 30, 40 mil habitantes e, e assim, só que a estrutura é muito boa e com, 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 com tudo, tudo você pode imaginar, tem campos excelentes, de qualidade, no seu próprio estádio, são seis campos, mais um sintético, sabe, tem, tem refeitório, tem academia com tudo muito novinho, tudo muito realmente de time grande, assim, então assim, hoje não deve, não deve nada realmente, tanto que o Paulo Altuori hoje no Botafogo esteve aqui, trabalhou aqui conosco e viu realmente, ele mesmo falou isso, né, também concordou com o que eu tenho falado aqui. Então assim, hoje eu posso tá comparando aí, eu tive, né, por exemplo, comparando em relação à estrutura, com, eu fui no CT do Corinthians uma vez, treinar, o novo, né, eu não sei como tá o do Flamengo agora, mas eu lembro que o do Corinthians era muito bom, tinham vários campos, tudo novinho, sabe, tudo muito limpinho e tudo muito legal, então assim, eu comparo, né, realmente o Ludo Goretz hoje com essas duas equipes, o Corinthians e o Flamengo, em relação à estrutura, né, em relação a centro de treinamento e tudo mais. E realidade financeira? Qual é a realidade financeira do Ludo Goretz também, nessa comparação com o futebol brasileiro? Não é um grande centro da Europa, mas é um clube que domina o futebol no país, está toda a temporada nas competições continentais também, tem um proprietário que investe bastante. Sim, é, ele realmente tem muito dinheiro, então ele investe realmente, investe tanto que ele não é nem de vender jogadores, é muito difícil ele vender porque não precisa, vamos dizer assim, então ele olha, ah, eu quero, sei lá, um exemplo, um clube vem querendo pagar um milhão num jogador, ele fala, não, eu quero cinco, ou você paga cinco, então tá tudo certo, vou manter meu jogador, porque ele não precisa realmente, entendeu? Então assim, é um clube realmente muito rico aqui na Bulgária, apesar de não ter tanta torcida como outros aqui, tanta tradição assim, mas é um clube muito, muito rico, de muita, que investe realmente muito para estar entrando nessas competições europeias, então assim, é, e hoje é o clube mais rico da Bulgária, e por isso mostra isso dentro do campo com os jogadores que tem. Pois é, nove vezes campeão nas últimas nove temporadas, e o clube tem nove títulos também de primeira divisão, é um domínio recente justamente por conta desse investimento do Kirill do Michele. Historicamente, os clubes de Sófia são os mais poderosos, CSKA, Levis, que, como funciona a rivalidade, essa disputa de força com os times da capital? É, é grande, é grande, e é muito gostoso também, porque eu que joguei no Botafogo, é como se eles estivessem jogando um Botafogo e Vasco, um Botafogo e Flamengo, um Botafogo e Fluminense, e é gostoso, porque eles, o próprio CSKA, Sófia, o Levis, que Sófia, tem uma torcida gigante, é como se fosse, né, os grandes ali do Rio de Janeiro. Então é muito bom, você vai, o estádio tá lotado, aquela torcida fazendo aquela festa e tudo mais, coisa que no Ludogoro isso ainda não tem, por ser um clube novo, por estar conquistando, né, esse espaço, então assim, com o tempo vai aumentando, mas é muito bom, são clássicos, muito bom de jogar, e é sempre muito gostoso jogar contra essas equipes. Nesses quatro anos de futebol búlgaro, você sente que o Ludogoro, aos poucos, vai ampliando as suas fronteiras também, saindo da cidade, porque não tem nem como ter muita torcida jogando em Hasgrad, né, 40 mil habitantes. Exatamente, exatamente, a gente costuma falar aqui que só vão os velhinhos para o estádio, porque aqui na cidade é normal isso acontecer, né, os mais jovens acabam indo para a capital, para estudar, para trabalhar, para fazer outras coisas, e os mais idosos ficam aqui. Então essa é a nossa torcida, vamos dizer assim, mas está crescendo, está crescendo sim, está se ampliando, está ultrapassando essas fronteiras, com certeza, tanto que na Europa, e como nós estamos jogando todo ano, pelo menos na Liga Europa, né, está sendo visto, está sendo conhecido, e com certeza está crescendo. Sobre os brasileiros, você já citou o Paulo Autori, então vamos começar por ele. Como foi a passagem do Autori no comando do Ludogoro? Surpreendeu muita gente, né, um clube que sempre investe muito em jogadores brasileiros, mas quando o Paulo Autori foi contratado, opa, porque nós infelizmente não temos muitos técnicos brasileiros trabalhando na Europa. Sim, o primeiro contato estava no Rio de Janeiro de férias, ele me ligou, ele me ligou, falando, poxa Renan, o que é o Paulo e tal? Falei, opa, mas até então não tinha trabalhado com ele, não tinha um contato, e aí ele falou, olha, o seu clube está com interesse, me fez uma proposta, e eu fiquei animado, fiquei motivado pela oportunidade de poder estar jogando uma Champions League e uma Liga Europa. Falei, opa, vamos embora, pra já. E até pelo que eu já tinha ouvido, escutado, até pelo histórico dele, o currículo dele, eu falei, opa, vai ajudar muito, ele é um treinador brasileiro, então vai ajudar muito. Falei tudo sobre a cidade, sobre o clube, tudo mais, ele se empolgou e veio. E assim, foi muito bom, o tempo que ele esteve aqui foi muito bom, é claro que em todo lugar tem aqueles probleminhas, enfim, de um clube tem, mas ele foi muito bem aqui, conseguimos classificar pra Liga Europa, e aí, depois, se não me engano, de seis a sete meses, ele teve uma proposta da Colômbia, se não me engano, e saiu. Mas saiu deixando a equipe em primeiro lugar, sabe, e jogando na Liga Europa. Então, assim, foi um tempo muito bom, de muito aprendizado aqui pra mim, pra todos os brasileiros, pra todos do clube também. E, realmente, todos aqui sentem saudade do, não só do trabalho dele, no dia a dia, mas também da pessoa que ele é, né, que nos ajudou muito. E o relacionamento entre os jogadores brasileiros e os búlgaros? Porque vocês formam uma enorme comunidade dentro do elenco. Eu sempre conversei muito com jogadores do Shakhtar Donetsk, e o relato que eu sempre ouvi da Ucrânia foi de que os ucranianos entendiam muito bem, porque o Shakhtar subiu de nível, melhorou, a partir do momento em que contratava brasileiros para o ataque e os ucranianos para a defesa. Então, isso ficou muito bem, quase que institucionalizado dentro do clube. Como é essa relação do Ludo-Voretsk? É, é mais ou menos isso aí também. É por aí. É por aí. Tanto que a maioria são do meio pra frente, os brasileiros. Você é quase que uma exceção, né? Exatamente. Tanto que quando eu estava no Havaí e tive a proposta, falei, hã? Eles querem um goleiro? Ok. Já que é isso aí, eu vou. A proposta é boa. Pô, pra mim, pra minha família. Ok, eu vou. Vou pra Bulgária. Vou conhecer lá como é que funciona isso. Então, assim, porque realmente você tem meia, tem ponta, tem centroavante. E aí, eu falei, caramba, como é que vai ser chegar lá na Bulgária? Enfim, e assim, e todo mundo aqui nos recebe super bem. Todos nos tratam muito bem. Até por, realmente, desses nove títulos, por exemplo, tem um brasileiro que é o Marcelinho. Acabou de sair até, inclusive, da equipe. Mas desses nove títulos, e participou dos nove. E tá desde, realmente, do início, né? Dessa história. Então, assim, nós, brasileiros, temos um respeito muito grande aqui. Então, eles respeitam muito. E nós também respeitamos os búlgaros, a cultura também búlgara. Então, assim, é uma relação muito boa. É uma relação muito boa. E, tanto que agora eles contrataram mais um brasileiro, o Alex Santana. Acabou de chegar aqui. Então, assim, não tenho o que reclamar. É só, realmente, agradecer a Deus. E agradecer a eles, também, pela oportunidade que estão me dando aqui. E dão para os brasileiros, né? O Alex Santana vai ajudar bastante, Ludovitz. É muito bom jogador. Sobre o Marcelinho e o Wanderson. O Wanderson ainda é seu companheiro. O Marcelinho, agora, ex-companheiro. Dois jogadores naturalizados búlgaros defendem a seleção. Da Bulgária. Já surgiu o convite para você? É. O Marcelinho e o Wanderson já fazem parte. Já tem o passaporte. Eu também tenho o passaporte. Só que eu só posso ser convocado a partir do meu quinto ano com o passaporte. E, pelas minhas contas aqui, faltam mais dois anos. Faltam mais dois anos para isso acontecer. Então, assim, agora, realmente, não tem como pensar nisso. Nem tem como chegar a convite, nem nada. Mas, se um dia acontecer, vamos pensar direitinho, né? Analisar. E por que não? É uma grande oportunidade que pode estar acontecendo. Então, assim, jogar competição Eurocopa, enfim. Jogar essas competições internacionais seria muito bom para uma seleção principal. Então, vamos ver. Vamos ver. Em relação a essas competições continentais também, né? Para o Ludo Goretz, né? Vocês, nos últimos anos, têm batido sempre na trave. Ficado pelo caminho nas fases preliminares da Champions League. E aí, vocês vão para a Liga Europa. E na Liga Europa, tem feito boas campanhas. Passado na fase de grupos. Avançado para os playoffs. O que está faltando para o Ludo Goretz conseguir retornar à Champions League? Jogou as fases de grupos de 2014, 15, 16, 17. Pois é. Pois é. Não é fácil. Vou te falar que para entrar na Champions League não está fácil, não. Porque aqui nós temos... Quando eu cheguei em 2017, eram três equipes. Você tinha que estar derrotando três equipes para estar aí de volta, para estar conseguindo entrar na Champions. E agora aumentaram mais um, são quatro. Então, assim, está cada vez mais difícil. E as equipes são fortes. Não tem jeito. É batalha, realmente. Você tem que dar de tudo ali para estar entrando. Mas o clube está se reforçando, está se preparando. Já jogaram duas Champions League, né? No passado aí. E agora vamos fazer de tudo nesse ano para que a gente possa entrar. Apesar que agora também, por causa dessa situação toda de coronavírus, vai ser só um jogo. Então, assim, são quatro equipes, mas só um jogo. Quem vai jogar fora ou em casa vai ser um sorteio. E aí vai ganhar o melhor ali no dia. O que tiver melhor no dia vai passar. Então, assim, vamos fazer de tudo para que dessa vez a gente consiga passar e chegar nessa time que os liga estão sonhadas. E como foi toda... Como foi enfrentar... Durante a pandemia de coronavírus, durante o isolamento, a quarentena, você permaneceu na Bulgária? Sim, sim. Eles liberaram para estar voltando ao Brasil. Por seus países. Só que eu preferi ficar aqui. Até porque, em Rastrad mesmo, são poucas pessoas. Não tinha nenhuma pessoa infectada, nem nada. Assim, só mesmo na capital, em outras cidades. E aqui mesmo não tinha ninguém. Então, eu falei, olha, eu estou com a minha esposa, estou com os meus filhos aqui. Vamos ficar por aqui. Vamos fazer o meu... Eu faço o meu treinamento aqui, em casa mesmo. Faço o que eu posso. E quando voltar, eu já voltar aqui, não vou precisar ficar depois de quarentena. Eles, pelo menos, falaram, quem for para o Brasil, quando voltar, tem que ficar 15 dias em casa. Até poder voltar a treinar. E foi o que aconteceu. E eu não. Eu, como eu já estava aqui, não precisei. Já pude voltar a treinar normal. Então, assim, eu fiquei e eu acredito que foi a melhor escolha que eu fiz. Qual que é a idade dos seus filhos? É um de 10, o Matheus. Uma de 5, a Júlia. E a Isabela, de 3. Bom, para o Matheus, então, ele chegou já indo para a escola. Como foi essa adaptação também? Escola internacional? Como que funciona? Isso é sempre legal. Tem muita gente que pensa em morar fora, né? E fica com isso na cabeça. Como é que eu faço com o meu filho? Como foi para você chegando na Bulgária? É, rapaz, não foi fácil. Não foi fácil. Porque, assim, primeiro, tem a questão do período escolar, que aqui é diferente. Começa em setembro, né? E ele teve que já ir... Primeiro, ele teve que abaixar uma série, né? Que estava no Brasil. Sem contar a questão da língua. Até ele começar... Por mais que tivesse filhos dos brasileiros aqui também já, uns três ou quatro, na mesma sala até, ajudou muito ele, mas no início foi muito difícil. Mas ele hoje já está com três anos indo para a escola aqui. Ele já está falando búlgaro. Muito melhor do que eu. Muito melhor do que eu. Que dessa é uma esponja, né? É, muito fácil, muito fácil. Que isso? Então, assim, fala muito melhor do que eu. Tanto que ele me ajuda até muitas vezes como tradutor em algumas situações no búlgaro. Então, assim, no início foi bem difícil. Mas, conforme foi passando o tempo, ele foi se adaptando, foi pegando tudo. E hoje já está... Hoje ele fala aqui para mim, está de férias. Ele fala para mim, não, quero voltar para a escola. Estou com saudade dos meus amigos búlgaros e tal. Então, assim, a minha do meio está começando ainda, o processo. Então, assim, com o tempo mesmo as coisas vão ficando bem. Que legal, bacana. E em relação à vida em Rasgar, à cultura búlgara, o quanto você aproveita a vida fora dos campos também na Bulgária? É, vou ser bem sincero. Aqui em Rasgar, de como eu falei, é uma cidade pequena, não tem tantas opções assim. Pois é, não tem tantas opções assim. Mas o país é um país muito bom. O país é um país muito bom de se viver. É muito tranquilo. A sensação de segurança que a gente tem aqui hoje é, sabe, comparada ao Brasil, que nós sabemos a situação que é. Então, assim, para a família isso é muito bom. Então, assim, sempre que, por exemplo, eu tenho uma folga, uma hora e meia de estrada, eu estou numa cidade muito boa, que é Varna. É uma cidade turística, de praia. Agora mesmo no verão, está sempre cheia, movimentada. Então, tem uma folga... Varna negra, né? Tierno more. Isso, exatamente. Nós vamos para lá. Nós vamos para lá. E aí aproveitamos a vida lá com tudo que se pode e que tem. Então, assim, essa é a nossa vida. Assim, aqui é realmente trabalho e Ludo Goura, que se treina em casa, treina em casa. E quando dá, a gente pega uma horinha de estrada aí e vai para a cidade aqui perto. Em relação ao búlgaro, você já disse que quem domina a língua em casa é o filho mais velho. Mas você também já consegue se virar bem, né? Ah, sim. Dá para se virar, dá para se virar. E aí é que... Tanto que, assim, eu cheguei e não sabia o inglês. Muito menos o búlgaro. Eu pensei, por que eu vou fazer? E o meu treinador, na época, era um alemão, um preparador de goleiro. Aí ele falou, primeiro dia de treino, você fala inglês? Eu falei, vixe. Eu falei, não. Aí eu já... Nisso eu falei, não, vou ter que dar o meu jeito. Aí eu comecei a estudar, a pegar o inglês. Aí eu dei até mais atenção para o inglês do que para o búlgaro, entendeu? Porque, assim, os búlgaros também falam o inglês. E tem muitos estrangeiros na equipe. Então, o inglês, a gente se vira. E o búlgaro, agora, como o meu inglês já melhorou, agora eu estou dando uma intençãozinha mais para o búlgaro. Mas a gente se vira, a gente consegue se arrumar. Tanto que eu estou aqui há três anos, já não tenho mais dois pela frente e está tudo certo. Aprender o alfabeto cirílico e escrever em cursivo, em cirílico, é a pior coisa que tem, né? Que isso. Você não tem ideia. Eu tenho porque eu já estudei russo, né? Então eu tenho, viu? Então você tem, então você tem. E eu aqui, o negócio é tenso. E aí, só que aí você vê, por exemplo, o meu filho, o Matheus, de 10 anos, a gente pede para o meu filho, o que está escrito aqui em alguma loja, alguma coisa? Ele vai lá e está... Ah, é isso. Eu falei, meu Deus. Olha isso. E numa facilidade. Então, assim, mais com o tempo, a gente vai pegando algumas coisinhas. E no campo, no meu trabalho, a gente se vira, sabe? A gente consegue se comunicar, fala inglês, fala um pouco do que a gente pega e vai. Porque assim vai. Uma curiosidade que eu tenho, aí voltando um pouco para o futebol, é em relação ao Risto Stoichkov. O Stoichkov é, provavelmente, o maior ídolo do esporte na Bulgária, o maior jogador de futebol na história do país. Ele trabalha como comentarista, mas nos Estados Unidos e no México. Ele trabalha na Univision. A opinião dele é bastante relevante? Repercute bastante na Bulgária? Uma curiosidade, realmente, que eu tenho. Ah, não, sim. Tem, tem. Tem realmente peso. Tem muita moral aqui na Bulgária. E tem muito peso, até mesmo na televisão, nos sites, na mídia, assim. Sempre tem lá algum comentário dele, alguma coisa que ele falou, que deixou de falar. Ah, enfim. Tem peso e ele é muito respeitado, sim. Tem muito respeito aqui, até pela história toda que fez, né? É uma curiosidade para quem está acompanhando a entrevista. O Stoichkov, ele, como eu disse, trabalha como comentarista. E eu, nas coberturas de Copas do Mundo, encontrei ele em 2014, encontrei ele em 2018 também. E ele, circulando normalmente, ele anda com a camiseta da empresa dele, do canal dele, e ele tem o número nas costas. Ele anda com o número 8 nas costas até hoje. Está vendo? Pura curiosidade. Renan, para a gente entrar na reta final aqui da entrevista já, queria que você lembrasse um pouquinho o seu início de carreira, lá no Botafogo, no Rio de Janeiro, como foi subir, como foi trabalhar com o Jefferson também. É. Foi um período muito bom para mim, de muito aprendizado, uma experiência, enfim, marcante para mim, tanto que foram quase 10 anos de Botafogo, né? Desde quando eu cheguei em 2006, em Marechal Hermes, no Juvenil, até a minha saída em 2015. Então, foi um tempo muito bom, de muito aprendizado, como eu falei. Em 2006, no Juvenil, eu subi profissional em 2008. Era o Cuca, o treinador, e nesse primeiro ano, eu falei, poxa, vou subir aqui, vou ficar de boa, vou aprender, vou estar vendo como é que funciona o ambiente aqui no profissional e tudo mais, que realmente era tudo uma novidade para mim na época. Era o meu primeiro ano de profissional, só que... E aí foi o Castilho chegando também, o Castilho Uruguaio, experiente, goleiro, 30 anos e tudo. Eu falei, vai jogar, né? E eu vou estar aqui aprendendo. Daqui a pouco, eu estava me vendo, sei lá, dois meses, três meses, da minha subida profissional. Eu estava jogando uma final de Carioca contra o Flamengo, com 18 anos. Eu falei, é assim já? É assim que vai ser? Então, assim, ao mesmo tempo que era tudo muito novo, e, lógico, bate aquela insegurança, muitas das vezes, porque é tudo novo, aquele ambiente. Mas, para mim, eu costumo dizer que foi muito válido começar a jogar e ter essas experiências grandes, assim, novo, para um goleiro. Para mim, foi muito bom, porque hoje eu estou com 31. E eu já passei por muitas coisas, muita coisa já, logo novo. Então, assim, o Botafogo me ajudou muito. Sou muito grato ao Botafogo por tudo que eu conquistei, por tudo que o Botafogo fez por mim, toda a visibilidade. Me tornei jogador profissional no Botafogo, me profissionalizei no Botafogo. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo Botafogo e tenho acompanhado, até então, desde a minha saída. E depois, o Havaí. Trabalho uma temporada no Havaí, uma boa temporada pelo Havaí. Pois é. Ah, voltando um pouquinho à tua pergunta de antes, em relação ao Jefferson. Jefferson. Como eu falei, não só ele, mas muitas pessoas me ajudaram, mas o Jefferson realmente me ajudou muito. Foi um goleiro e uma pessoa também que me ajudou muito, tanto dentro e fora de campo. Um amigo que eu fiz, que eu tenho até hoje. Amigo mesmo de fazer churrasco em casa, de estar viajando junto. Então, assim, me ajudou muito e me ajuda até hoje. Foi um espelho realmente para mim. E saí em 2015 do Botafogo, fui para o Havaí em 2016. Com a ideia de jogar mais, de ter sequência, até porque o Jefferson continuava no Botafogo, com o contrato renovado. Eu falei, Jefferson, meu amigo, valeu por esse tempo junto, desde 2009, mas eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Ele falou, não, vai, vai ser bom para você. Estava com 26 anos. E fui. Fui muito motivado para o Havaí, querendo jogar, querendo mostrar. E foi o que aconteceu. Deus abençoou. Fui muito motivado. Fiz um ano muito bom no Havaí. E no final do ano chegou a proposta do Ludogoro. Então, se eu não me engano, foram 60, 62 jogos que eu joguei naquele ano, no Havaí. E no final do ano chegou a proposta do Ludogoro. Uma condição muito melhor, que aí eu não pude recusar. E aí estou aqui até agora. E vamos lá. Quando chegou a proposta, no dia que chegou, no dia que seu empresário falou contigo, Ludogoro, você falou, quê? Pois é. Foi bem isso mesmo. Eu estava com o Betão, o zagueiro, que ainda está no Havaí hoje. era meu companheiro de quarto na época. E aí chegou a proposta e eu falei, Betão, você conhece a Bulgária? Ele jogou aqui, né? Na Ucrânia e tudo. Ele, você conhece essa equipe aqui, o Ludogoro? Ele falou, olha, eu conheço. Não, Mento, Mento, eu falei, você conhece a Bulgária? Ele falou, mais ou menos e tal. Então, tem um time aqui de lá. Ele falou, olha, só tem um time na Bulgária que eu recomendaria você ir. É o Ludogoro. Eu falei, é esse mesmo. É essa. Aí eu já fiquei mais assim, mais tranquilo, porque ele falou que tinha um amigo que jogava aqui, que é o Gustavo Campanharo. E aí ele falou, não, eu tenho até um amigo que está jogando lá. Qualquer coisa, eu peço informação para ele. Aí eu comecei a investigar e tudo, e as informações foram chegando de Champions League, de Liga Europa, de tantos brasileiros que tinha. Eu falei, opa. E aí juntou tudo, com a proposta toda. Eu falei, ah, eu vou. Eu falei para o empresário, vamos embora. Vai ser uma boa oportunidade, um desafio grande para mim, mas está valendo a pena. Valeu a pena. Estou feliz aqui. Agora, para a gente fechar mesmo, o pessoal que gosta de futebol no oeste da Europa, principalmente, sempre comenta bastante em relação às rivalidades. As rivalidades que existem na Sérvia, na Rússia, na Ucrânia, na Romênia, são rivalidades muito fortes na República Tcheca. Na Bulgária, a gente já falou que tem os times grandes e sófio, uma rivalidade com vocês também, de Hasgard. Mas, para jogar como visitante, casa cheia, qual que é o pior lugar na Bulgária? Olha, é o CSKA Sófio. é uma torcida enjoada, porque, e assim, e parece que aqui, eu não tenho muita certeza, parece que aqui na arquibancada tudo é permitido. Eles entram com um monte de coisa, entram com o morteiro, entram com, sei lá, um monte de coisa, uma loucura. Eles são malucos aqui, eles são doidos. E assim, e fazem, sabe, um monte de coisa, e tanto que eu já tive a experiência de, de eles estarem invadindo o campo aí e tal, e assim, eles são realmente, parece que tudo é permitido, é pelo menos a impressão que passa. Então, assim, jogar contra o CSKA, o Levis que também, é porque são duas grandes equipes e com uma torcida muito grande, mas em relação a essa atmosfera, a essa pressão, a essa situação assim, quando vamos jogar em Sófio contra o CSKA, é um caldeirão, o bicho pega, mas, ao mesmo tempo, eles nos respeitam também, porque sabem da qualidade do Ludo Gore, dos jogadores, e aí, no final, a gente vê, né, o que acontece. Problemas... Diga, diga. Porque são sempre bons jogos, e jogos difíceis, de luta, sabe, de rivalidade mesmo. Tá. Problemas mais graves, de violência, de racismo, você já enfrentou isso na Bulgária? Assim, na maioria das partes, das vezes, não. É tudo muito tranquilo aqui, sabe, muito tranquilo mesmo. Mas, não tem como negar que, nos jogos, você acaba escutando algumas coisas, coisas que você já entende, gestos, principalmente da torcida do Levis, que do CSKA, né, que fazem de tudo para tentar te tirar ali, tirar da tua concentração e tudo mais. E aí, você acaba escutando, não tem jeito, não tem jeito. E... em relação ao racismo, né? Sim. Mas, assim, eu procuro focar muito no meu trabalho, no meu jogo ali, e isso acaba não afetando, vamos dizer assim, né? No meu, pelo menos, no meu desempenho em campo, né? Porque eu sei que, por mais que você faça alguma coisa e fale alguma coisa, eu não sei se vai ter o poder para mudar, pelo menos no momento, a situação. Então, eles fazem, falam, fazem gestos, falam coisas, mas eu procuro me manter concentrado ali e fazer o meu trabalho. E aí, a gente sai com a vitória depois, e aí a gente também dá uma zoadinha depois neles. E isso já está acontecendo há nove anos no caso do Ludogoles, né? Exatamente. Aí eles ficam doidos, aí eles ficam doidos com a gente. Renan, eu quero te agradecer demais pela conversa, pelo bate-papo, que acompanha o canal e que gosta de futebol. É mais alternativo? Tenho certeza que adorou demais a nossa conversa aqui. Um grande abraço para você e boa sorte na próxima temporada que vem ao Deca Campeonato. Amém, amém. Vamos trabalhar para isso. Vai ser lindo, vai ser lindo. Muito obrigado por participar, por compartilhar um pouquinho da minha vida, da minha história, não só aqui na Bulgária, mas também no Brasil. E é isso. Estamos aqui, precisando é só chamar. Vai ser um prazer. Valeu, grande abraço.